Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A agência dos Correios foi mais uma vez alvo de criminosos na tarde desta quarta-feira, 29 de agosto. Conforme as informações, o homem armado chegou no local e anunciou o assalto. Clientes e funcionários que estavam no interior da agência foram ordenados pelo indivíduo a ficarem deitados no chão. O gerente do local foi agredido pelo indivíduo com coronhadas na cabeça e foi encaminhado posteriormente ao hospital Nossa Senhora do Carmo. O indivíduo fugiu do local levando uma certa quantia de dinheiro do caixa. A brigada militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A Polícia Civil está investigando o caso e coletando informações para elucidar o mais rapidamente possível o crime. Em caso de informações, entre em contato com os órgãos de segurança pública do município através do fone 3672-1366 ou no fone 3672-1100. Música Música Música